Fala galera, beleza? Fazer um unboxing rapidão aqui pra vocês Aproveitando o lugar Vim aqui no Rio E conheci a loja oficial das Hereses E aí aproveitei e fiz algumas comprinhas Vou mostrar pra vocês as escolhas Comprando, né, em lugar de vir uma embalagem tradicional Eles dão essa eco bag aqui Aí vem com esses detalhes aqui, ó Enfim, então primeiro o óculos Vem com esse Com essa embalagem aqui, enfim Case de couro Aqui é magnético Uma mão tá difícil Olha aqui os detalhes Lá na loja, galera, dá pra trocar a cor da lente Esse daqui é vinha com a lente esverdeada Aí a moça troca na hora Pela lente verde E aí fazendo uma compra Você ganha o desconto Um cupom de desconto Para Cem reais na segunda compra Bem bacana A loja tem várias opções Deixa eu mostrar esse modelo aqui no detalhe Esse daqui é o Bossa Zerezes é uma marca Aqui do Rio mesmo Indo para o segundo modelo Escolhi essa cor tortuase Mais escura Modelinho enquadrado Deixa eu pegar aqui Ele é o Arct BOG Aqui o tamanho Peguei a lente esverdeada O último detalhe Também Eles vão variando E por último Esse daqui Que eu achei Essa cor Magnífica Esse daqui muda A caixinha Também em couro Só que no tom Mostarda Me sinto pronto A frase Olha o tom Galera Detalhe Que aqui A Zerezes Está fazendo O detalhe Da marca Com esses dois pontinhos Acho que Todos esses Modelos Já vem Com os dois Pontinhos Ah não Esse daqui Ainda vem Com o padrão Lá Da marca Fine Esse daqui É o fine As medidas Então é isso Galera Esse foi O breve Unboxing Hands-on Dos óculos Das Zerezes O rio Ao fundo Galera Deixem seu like Seu comentário Se inscrevam no canal Qualquer dúvida Comentem aí Um abraço